Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, vamos direto ao ponto. Vídeos curtinhos para tentar explicar a vocês aí as regras de transição dos principais benefícios. O último vídeo dessa sequência é sensacional. Por favor, fique comigo aí, se inscreva no canal e vamos lá. Olha só, primeiro ponto aqui das regras de transição, aposentadoria por tempo de contribuição. Olha, a aposentadoria por tempo de contribuição está sendo excluída do regime geral, mas continuará no serviço público. Então, cada um faça o seu juízo de valor e busque o que acha justo. Para mim, isso fere a igualdade e a simetria dos regimes previdenciários, ok? Mas vamos lá. Direito adquirido. Se você tem 30 anos mulher, 35 anos homem, antes da entrada em vigor da PEC, ok, você vai se aposentar sem problema nenhum. Agora, se você tiver 86 pontos mulher, além do tempo de contribuição, e 96 pontos homem, você conseguirá se aposentar por tempo de contribuição sem a incidência do fator previdenciário, certo? Agora, a partir de janeiro de 2020, para você conseguir se aposentar por tempo de contribuição, além do tempo de contribuição, você terá que ter 100 pontos mulher e 105 pontos homem. Giovanni, como é que conta esses pontos? 12 meses de contribuição, 1 ponto. 1 ano de idade a cada aniversário seu, mais 1 ponto. Então, é assim que conta. E aí você conseguirá se aposentar por tempo de contribuição. Essa é a regra de transição da PEC do Senado, perdão, da Câmara, porque a do governo era bem pior, tá ok? Essa é a regra aqui que está sendo até inclusive já analisada aí, acredito que passe esse texto da Câmara. Com relação ao valor da aposentadoria, como vai ser calculado, Giovanni? Igualzinho, gente, média dos 80% maiores contribuições computadas de julho de 94 até hoje. Finalizamos aqui a aposentadoria por tempo de contribuição. Próximo, aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Vai, assiste logo aí, eu vou deixar aqui. Tá aí, ó. Assiste aí. Vai lá, aperta aí.